E aí meus amigos do canal, vou mostrar aqui hoje para vocês a iluminação que eu estou usando aqui nos meus vídeos Eu tenho duas luminárias atrás, às vezes eu posso estar alternando entre uma e outra, ligar uma ou ligar as duas mesmo Aí a luz de cima eu desligo Aí eu uso aqui para um lado, mais ou menos 45 graus eu coloco essa amarela Para dar um efeito bem legal Aí aqui de frente eu coloco uma, estou usando uma lâmpada aqui de 6 watts Ela é bem fraca, não queima muito o vídeo, porque às vezes se você usar muito forte, ela acaba que ilumina demais e queima o vídeo Essas luminárias dão um efeito bem legal Ultimamente eu tenho usado o Filmic Pro para gravar Você pode instalar em qualquer celular e ele melhora bem, muito mesmo a qualidade Ele tem efeitos tipo esse aqui, de controlar o foco Às vezes você quer desfocar o fundo Aí nele você consegue esse efeito E em qualquer celular Controla praticamente tudo aqui O ajuste do foco Desfocar só o fundo Pode desfocar a frente também Focar só atrás Bem interessante Depois eu posso até fazer um vídeo aí Mostrando todas as funções aqui do Filmic Pro É um aplicativo bem legal, ele é pago Mas é um preço acessível que eu acho que todo mundo pode pagar Quem mexe com isso e grava com o celular Não tem uma câmera, melhora muito mesmo a qualidade dos vídeos Aí uma luminária atrás sempre fica bacana Funciona como uma luz de background aqui Aí essa amarela nela dá um efeito bem legal Eu usei duas lâmpadas aqui Da cor amarela Aí na frente é só uma mesmo Só uma de 6 watts aqui que eu usei Beleza? Aí o resultado é esse aí que vocês acompanham nos vídeos aí Valeu? Manda pra um amigo seu aí que tá querendo melhorar a iluminação dos vídeos aí Pra o YouTube, pra o Instagram, redes sociais E vai ajudar muito aí Beleza? Valeu!